E o Santa Cruz segue imbatível no campeonato pernambucano. O Tricolor foi ao sertão, venceu a quarta partida seguida e se isolou na liderança. A vítima dessa vez foi o Araripina. Foi no segundo tempo de jogo que Santa Cruz e Araripina tiveram as melhores chances. Nesse lance, Cristóvão chuta e Tiago Cardoso defende com os pés. O gol da vitória Tricolor saiu depois do cruzamento da direita. O zagueiro Tiago Matias acerta a cabeçada e garante a liderança isolada do Santa no campeonato.